Jetta TSI, Santana, novo Voyage, enfim, vocês escolhem como vocês querem chamar, não tem teto solar, então a zoeira vale a pena, Stage 2, 240 de roda, com front leap que nenhum outro Jetta tem, com saída de 4, quer dizer, tô mal né? É verdade, quatro saídas na traseira, fica mais bonito falar, a gente vai passar aí no túnel e vai fazer o 0 a 100, só que rapaziada, tem um detalhe muito especial, tá aqui o jetão, tá aqui ó, papador de francês, japonês e italiano, aquele polinho que tá ali ó, aquele polinho da armada Stage 3, falou que ganha do Jetta TSI Stage 2 no 0 a 100, aí a gente tá falando de um carro com dobro de litragem, obviamente Stage 3, Stage 2 não tá muito longe, e câmbio do DSG, Vamos ver aí quem ganha, eu tô muito ansioso pra ver quem ganha no 0 a 100, comenta lá embaixo o que vocês acham que ia ganhar, e esse vídeo com esse polo vai sair amanhã no canal, então deixa aquele like, tamo junto, bora pro vídeo E aí, I hit the dab, the dab, the dab, the dab, I give a dab in this and that, I'm livin' fast, I get the cash, I roll a rap, I hit the back E aí, I hit the dab, the dab, the dab, the dab, I give a dab in this and that, I'm livin' fast, I get the cash, I roll a rap, I hit the E, 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 e E, 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 e I hate the dab, the dab, the dab I'll give you dab and listen to that E, E E E E E E E aí 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 É o romper muito mais bonito daqui Você não viu, chegou a ver o catback, né mano? Sai da quad Não Traciona nem fuder, né? Ah, traciona Deixa eu esquentar um pouquinho O carro você usa pra quem, mano? Mano, meu carro é do dia a dia Você usa pra trampar, normal? Trampar, viajar Não tem noção Eu peguei esse carro aqui, não nessa época Agora de pandemia, mas no primeiro ano Eu rodei quase 40 mil km Meu Deus Dá 3 mil km por mês Você fica imaginando Revisões agora Quanto que ele tá? 85, tá zero ainda Eu peguei ele, mano, em 2018 Com 30 mil Aqui não tem radar, não Não, não Você tá com um blow-off ou não? Nada Tem o intake da Cayenne lá na frente, né? Só o intake Só o intake Ele tá dando um espirrinho bem leve, né? Dá pra ver Não dá muito pelo escape Mas se você tiver de fora Depois fica a gente A hora que parar A gente vai ficar por ser E, mano? Tem meu 2JZ ali 2JZ? Tá Os primeiros Santana 2JZ do Brasil Imagina? E, mano Qual top speed é dando esse carro? Você não faz top speed? Cara, eu odeio E tem gente que tem um pouco de medo, né? Cheguei e foi 240, mano Foi de boa, mano O carro ainda tem muito motor e... Vai muito, né? Vai Vai muito ainda Só que tem que ter, né? Tem que ter cu Tem que ter pneu E tem que ter... Tem, mano Apesar que o pneu A Terra Sport 2 que eu tô usando Ele vai, se não me engano Até 290 Pela especificação dele Ele pode... Vai de boa E que, assim, na verdade Não é que a 200 A 300 por hora Ele vai explodir Sim É que se você manter muito tempo Ele não vai aguentar a temperatura E vai estourar Que é aí que você morre No... Tá de turma O meu O máximo que eu cheguei De dirigir no Jetta Que eu sortei Foi 252 Mais ou menos De painel Esquerda, tá? Aqui? É Só que, tipo, mano Dava pra ver Que o carro ainda ia Se eu tivesse pista Só que Era na Castelo E eu sabia Da direita E ali na Castelo Eu sabia que Mais uns Metros pra frente Tinha um bumpzinho E aí eu não vou passar Com o carro rápido Não, não dá E aí eu dei uma Soltada Passei a 100 e pouquinho Normal É um carro Tipo, é um sedãzão É um sedã Mas tem um motor Meu, a delícia Eu falo Tem muita gente Que vem e me perguntar Ah, o que você acha Do Jetta Eu falo, mano Óbvio Não tem muito carro Mais top que ele Só que Pro custo-benefício Que um sedã Desse te entrega Aí pra uma potência Que dá pra você tirar A delícia, cara É um custo-benefício É uma coisa Que assim Eu sou fã Sou fã de carro japonês Certo? Tem o Jetta E eu sou totalmente Imparcial em qualquer Coisa que eu vá fazer Porque eu não posso Só porque eu gosto Do Civic Si Falar que o Civic Si Não dá mais que o Jetta Inclusive, comenta lá embaixo Rapaziada 50, 60, 60 Qual vocês acham Que anda mais? O Jetta ou o Si? Que na minha opinião O Jetta anda mais Original Agora se jogar Um caracolzinho No Si Aí não dá O Si vai andar mais É É opinião Eu não vi Na prática Eu te falo Que é também S-Turbo Não dá não É foda Um puta carro Não dá Assim Com o Stage 2 Basicão Assim Igual o meu S-Turbo Sabe o que eu acho Muito ruim do Jetta? O Jetta Fazendo curva Mano Ele é Ele é Ele é um bom carro De curva Ele traseira muito Eu fiz um track day Foi meu primeiro track day Ele está sambando A traseira Mas ele é salta Ela sai Mesmo estando um pouquinho Mais baixo Ela ainda sai Sai muito O Si ele é bem estável O negócio Feito para fazer culpa O Jetta é um carro confortável E o Si é um carro esportivo A galera compara um com o outro Mas é errado Porque o objetivo do Jetta Não é ser um carro de track day Um carro de performance É um carro forte por natureza Mas é um carro confortável Eu posso estar falando uma besteira Mas eu acho que o Jetta O GLI e os novos Aí talvez poderia entrar ou não Você acha que não? Acho que sim Acho que sim Porque eles mudaram Muita coisa de sumos Para carroça GTI Suspensão Um pouquinho mais Mais rígida Então Minha opinião Posso estar Ah sim E qual carro você já bengou Assim da hora? Mano Eu tinha um HB20 Meu primeiro carro Era um HB20 E 1.6 Manual E aí depois Eu parti direto Para o Jetta Mano Assim Carros meus Não não Eu digo Que você bengou Que você correu contra E deu pau De Jetta Porque de HB20 Eu nem vou perguntar Você era dentista? Todo dono de HB20 É dentista É aqui direito? Não, não Pode ir Até na próxima Sou de formação Mano Eu sou médico veterinário Uia Foi quase É da saúde Já direto Mas não Foi meu primeiro carro Agora Bengar Eu benguei já Um Mini Cooper 1.6 THP Stage 3 Stage 3? Stage 3 E olha que o Mini Cooper É leve hein mano Sim velho A gente tem chão pra caramba E não foi aquelas Bengas homéricas Que você sai abrindo Mano Foi ali juntinho E foi abrindo depois Acho que Por litragem de motor Direito e esquerdo 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 Por litragem de motor E tal O Jetta foi levando E mano Qual mais? Tem uma Mini Cooper Sobrou 1.6 THP Civic S5 já levou? O original aspirado Sim Aspirado já levou O turbo eu levei Foi uma benga Foi mano Foi engraçado A gente saiu de um rolê Aí mano Eu saquei já Tinha um intercooler Na frente do Civic Eu falei Mano Turbão né Aí beleza Sem querer A hora que eu tava indo embora Do rolê Quem que me aparece do lado Eu olhei no retrovisor Do pavé intercooler Eu falei Ah Vou cutucar né Você conhece o dono? Não conhecia Eu falei Eu vou cutucar né Mano Tá aqui Mano O bichão foi Foi abrindo Foi abrindo Começou a costurar Eu falei Cara eu não vou Já chega Foi Mano Ele abriu Carreta Carreta É Subia esquenta Eu acho que assim É um carro que turbo Eu gosto de carro O japonês gosta de Subaru Eu só acho que Pra mim a condição Pro meu uso hoje Não dá pra ter Dia a dia Por conta de manutenção Enfim Meu nome A manutenção do Jetta Também é bem carinha Mano Ela é cara Mas por exemplo Uma reposição de peça De um Subaru Por exemplo Se precisar Pelo que a gente ouve Não é tão fácil Igual o Volkswagen É que depende da caoa Entendeu Uma situação complicada A manutenção do Jetta Não é das mais baratas Assim Mas Dá pra suportar Vamos dizer assim Né Isso é Eu priorizo Antes de eu fazer Qualquer coisa no carro Eu peguei Eu fiz Disco Disco Pastilha Troca de óleo Troca de óleo De DSG Fiz tudo Aí depois Eu parti Com um intake Downpipe Um catchback E só depois Eu entrei com Um Stage 2 Bom Vamos entrar nesse detalhe Você já gastou Na introdução A gente falou Tudo que O carro tinha Mas Quanto você gastou Porque mano Você montou Freio Pastilha Suspa Pneu Caralho O O front leap Que eu nunca vi No jetta O leap Que eu trouxe De fora O front leap E essas laterais Do GLI Enfim Os cap Meu Eu chutei que já passou Do uns 15 palmas Brincando Pra montar o projeto E assim Não foi tudo de uma vez O que eu falo O pessoal também Vai voltando devagarzinho Porque se montar de uma vez Também Acabou o projeto E perde a graça E aí você Mano Você tem aquela Que tesão De puta Agora vou pôr um intake Vou pôr um downpipe É igual o próprio Civic SI Tô montando um Obviamente você sabe Sim, sim E a galera fala Pô se ia colocar turbão Até quero Mas eu quero curtir O carro aspirado Sim Quero moer o carro aspirado Curtir pra caralho Porra Chegou onde já acostumei E eu queria mais coisa Aí você vê De jogar Mas Por enquanto Eu vou deixar ele aspirado Não Vai subindo Devagar É gostoso Isso Curtir cada fase Do carro direito Eu acho que talvez Você só vai sentir Um pouquinho da potência Você tá saindo Querendo ou não De um jet pro Pro Civic SI Ainda adaptado Sim CVT que você vai usar Não, não É conversor de torque Normal Mas mesmo assim Tem uma perca Muito grande Tem Mas assim De potência Eu sei que eu vou Perder muito Pelo menos com esse carro A gente tá com outros projetos Mas O tesão O tesão O tesão de dirigir Se ficar assim Não tem igual Não tem igual Só quem tem o carro Quem já não dona o carro Sabe do que eu tô falando A porra Vê se é esquerda Quanto que deu de torque Esquerda de novo Puta mano Aí que Aí você vai me pegar Aqui de cabeça Eu não lembro Porque assim Porque a gente tem Literalmente a mesma potência De roda Eu e você É assim Essa potência Que eu te falo Que eu passei na época Foi 238 Se não me engano Na gasolina comum Eu testei uma vez Na V-Power Racing E mano Eu tirei 245 No mesmo Dino Assim O Dino também tem Essa Ah é Dino da alegria Ou não A minha intenção no Dino Foi Eu passei ele sem mapa Original E depois Pra ter uma noção Se realmente Tive um ganho E eu tive Né E até esse Mini Cooper Aí É 1.6 THP Na época Que eu levei ele É Ele tinha 245 De roda E é mais leve E tudo Foram dinamômetros Diferentes Vocês correram de arrancada Ou rolando Saiu o rolling Porque de arrancada O jeta O problema dele é torque Né Vem muito E Tá rolando desafio Vamos dizer assim Né Desafio não Mas um comparativo De um polo Com Com o jeta O polo stage 3 Né Se fosse Tipo Se a gente fosse gravar De 100 a 200 Mesmo estando stage 3 O polo não tinha chance Eu acho que leva É Não velho O polo não tinha chance Não Saindo ele Eu Zero a 100 sim 100 a 200 O jeta ganha Sai da frente Vai Peraí Pode ir Pode ir Pode ir Caralho Caralho O bagulho sai Esse que é o fato do jeta né Sai mano lixando O torque é muito gostoso Mano Não Delícia Se eu tivesse em condição Eu manteria Com os dois Véi O jeta e o zeta Pode falar o que for Mano É delícia também Qual a expectativa Você tem de 0 a 100 Mano Não faço Mínima ideia Nada nada Zero a 1 Cara eu nunca fiz Eu sempre tive vontade De fazer Eu gravo pro youtube Também né Pro canal E eu nunca fiz E eu queria Mano Queria muito fazer E tem até Eu não sei se você tem O drag que chama É no drag a gente marca Porque lá é oficial Pra todo mundo E aí você vai ter o prazer De ter no seu Aí eu vou Mano Compartilhar pra caralho Porque eu não faço A mínima ideia De quanto vem Num 0 a 100 Do jeta Não tenho a mínima ideia Mesmo Vamos ver A fábrica Diz que O seu vai 7.3 Caralho Só que Até hoje Todos os 0 a 100 Que eu fiz Os carros mexidos Batiam o que a fábrica faz Por que? A fábrica faz No temperatura ideal Com o pneu ideal Na calibragem ideal Com o piloto profissional Então tipo Eles fazem tudo perfeito A gente não tem condição perfeita Ferrou literalmente né Tô com medo da fábrica Agora Nesse polinho Não Eu sempre falo Você tem que correr Contra o que a fábrica diz É Vamos ver Porque assim Esse pneu Ele é muito bom Eu até te falei No track mano Ele gruda Mas só que Depois que ele tá quente É Vamos dar umas esquentadas nele Entendeu Depois que ele tá quente É uma delícia Agora vamos Pra hora da verdade Tá ansioso? Um pocão velho Um pocão é foda Ansioso pra caralho mano Ainda mais que você trouxe um Um concorrente No zero assim Bem as alturas Mesmo assim Tá distracionando hein Não Mas vai Ele não deixa Distracionar De distracionar Ele só vai diminuir Aqui não tem nada De radar né Nada Lá pra frentão Só Esquenta esse pneu hein Viano Esquenta esse pneu Pode deixar Tranquilo Não sou maluco não Tá Vou dar umas É que toda vez que eu pego Aqui pra frente mano Lá no fundo Eu vejo uma sirenezinha Sabe Aquela que Será que é Não é É É ambulância A parte boa que tem Como desligar também O controle Que se não Ó Aqui dá pra fazer mano Dependendo do Do trânsito Você vai sem controle de distração né Ah Vou sem né Vou só dar uma Uma luz aqui Já tá marcando Quando você Encostou pra sair Ele já vai Tinha que tirar o pé Você viu mano O bagulho fica no lugar Foi Foi Irmão Esquece mano Fez Oito Nove Dez Quanto Nego Você fez 7.7 Vamos aproveitar Que aqui tem uma curvinha legal Dá pra fazer curva com esse carro Tem piloto pra isso Eita porra Aqui a esquerda É a esquerda Ah A gente vê né Lá na frente a gente vê Se tem piloto Coração Que foi cara É Você queria me assustar Desgraça Eu queria que você grudasse ali Igual É uma S3 Aquilo ou uma A3 Essa cena aqui galera Que ele tá querendo me zoar Pera aí que o Gabriel já coloca Vamos sair da esquerda ou pode ir? Vamos sair da esquerda ou pode ir? Sai da esquerda Gabriel coloca a cena que ele tá querendo me zoar do freio Da Audi S3 Caralho Desistou Nossa manchada Foi foda né? Foi velho É maldade falar mas eu dei muita risada mano Se você que tá assistindo o vídeo riu Você vai pro inferno Comenta lá embaixo se você vai pro inferno também Eu já fui pro inferno Várias vezes Vamos pra segunda passagem? Bora Aqueceu o pneu né Não traciona nem o pneu Bom Segunda tentativa Tracionou bem Uma porra Foi Vai reto? Pode reto Pode reto Deu quanto? 703 Falei pra você que dá pra fazer baixo de 7 Dá pra fazer mais mas eu não afundei o pé mano É rapaziada Fez 7.0 3 É Mas aí dou 7.0 Num carro que não tracionou nada Nada mano Nada 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 Mano dá pra Dá pra baixar bem Gostoso ainda Cara se eu Você tá com duas pessoas Sem alívio de peso É eu Se você pegar eu Você já é pesado Que você é gordinho Porra eu tenho 120kg Eu peço 64 A gente tá falando 180kg a mais no carro Direito aqui? É Assim eu acho que se eu tiver um pneu um pouquinho mais chiclete mano Deixa eu ligar a luz aqui Um pouquinho mais chiclete com certeza a gente baixa esse tempo aí Baixa né E eu talvez pegar um Com um pneu bom você mete 6.5 Te dou minha palavra Com um pneu bom Quem sabe Quem sabe Não venham os pneus O 211 ele larga muito bem mano Não é nada Porque esse jet é 211 Não 200 igual o meu né 211 Cara o carro é uma delícia Literalmente eu não tenho o que falar mano Não é a nave das naves Mas dá pro gasto Dá pra brincar Dá pra se divertir Dá pra dar risada Dá pra dar aquela adrenalina né O negócio é muito bom Muito bom mesmo É GT Jetta né pai É O GT Bengador de Civic S Se for original Benga mano Te dou a minha palavra Se for aspiradinho Não usa esses aspirados Mas você diz O Jetta do Stage 2 Ou o Jetta original Original contra o original Tudo original Ok Tá gravando Feche no declínio Falei o carro ia puxar pra porra Você não tracionou nada E ainda fez 7.2 mano Não esquece Dá pra melhorar É rapaziada Acabamos de andar aqui no Jetta do Stage 2 240 de roda com front leap E a saída quad atrás Que é todo esportivaça Vem cá Vem cá Vem cá Quem quiser Segue lá no canal Tem o primeiro link na descrição CarVlog SP Irmão o que você achou Foi o que você esperava Dá pra melhorar muito O 0 a 100 O carro distraciona demais Demais Vocês não estão vendo aí no vídeo Distraciona muito Mas E tem o carro de final né E é um carro muito pesado né O Jetta é um carro de dar 250 Sei lá Até mais né Tem Jetta aí dando 190 Só que meu Assim Eu nunca tinha feito o meu 0 a 100 Eu acho que foi até que legal né É que Então vou melhorar Você é piloto de track day Eu não sou piloto de nada Não Você é piloto de track day Eu fiz um track day Ah é? Um Meu primeiro track day Ah Tá começando assim Eu não sou piloto de nada De teclado no máximo Entendeu? Um monte desses Estão assistindo Vai comentar merda lá Pode comentar A maioria comenta coisa da hora Tipo ah Dá pra você melhorar assim Pra você melhorar chato Agora Tem uns piloto de teclado Vai lá Não Porque se fosse na minha mão Eu fazia 4 segundos Aí você faz Comenta no vídeo dele Vai lá no meu canal Comenta lá também Vai pode ir lá Vai comentar lá Irmão de verdade Parabéns Rodrigão obrigado pela oportunidade Cara Agradeço de coração Parabéns ao bom gosto É 10 É 10 Se inscreve no canal dele De 0 a 100 eu sou 10 Tamo junto rapaziada Amanhã vai sair o vídeo Com esse bolo Que tá aparecendo aqui Que é onde a gente vai Comparar a parte Do 0 a 100 né Como você não tem tração Por ser um carro mais fraco Menos potente Menos torque Ele vai ter vantagem na saída Porque não vai se tracionar É vamos ver Eu tô ansioso também Tamo junto Deixa aquele likezinho E é daí Isso aí